Olá pessoas lindas, eu sou a Cristina, esse é o canal do Sol de Barcelona hoje eu estou aqui com a Letícia do canal Surtabilidade tudo bem Letícia? Tudo bem Cris, e você? Tudo bem também, um prazer ter você aqui no canal prazer, é tudo meu! A Letícia vai falar pra gente um pouco de como é andar de bicicleta aqui em Barcelona e como é andar de bicicleta lá no Brasil eu ando direto de bicicleta aqui em Barcelona, adoro, aliás só faço isso pra tudo que é lado, eu vou de bicicleta e a Letícia, ela faz parte de uma ONG que se chama... Biker! Isso! Que ajuda as pessoas a aprenderem a andar de bicicleta e também a perderem o medo de andar de bicicleta no Brasil Eu sou a Letícia, sou a arquiteta, eu moro no Brasil, mas o meu canal surgiu depois que eu morei em Barcelona e conheci a bicicleta como meio de transporte e aí quando eu voltei pro Brasil, eu quis ter esse estilo de vida que a gente tem aqui no Brasil com todas as dificuldades que a gente tem então e aí que eu conheci essa rede, essa ONG que chama Bike Anjo, que ensina as pessoas a pedalarem tem uma série de projetos dentro da ONG, mas também ensina as pessoas a pedalarem no trânsito que é uma coisa de usar a bicicleta como meio de transporte, então esse é o principal papel da ONG além de ensinar a pedalar quem nunca pedalou e aí o meu canal surgiu por conta disso então quais são as principais diferenças? Então eu coloco o número 1 aqui, eu acho que tem uma infraestrutura, você pode dizer, até melhor do que eu eu acho que tem uma infraestrutura pra pedalar muito boa, tanto em termos de sinalização, de relevo eu acho que até de temperatura, sabe? aqui tá com muito calor agora, essa semana passada fez muito calor em Barcelona e as distâncias são curtas, não são longas, então eu sinto muita facilidade em pedalar aqui você que mora aqui, não sei se vê dessa forma também é, eu vejo que o ponto principal de poder pedalar em Barcelona, como usar a bicicleta como meio de transporte é a infraestrutura, né? a gente tem muitas ciclovias e já faz muitos anos que a prefeitura está implantando essas ciclovias e os motoristas têm aprendido a conviver com os ciclistas e o respeito dos motoristas é fundamental pra gente poder pedalar no trânsito, né? gente, esse respeito melhor, assim, eu sinto que tem alguns problemas, eu tive algum problema sim aqui em graça, uma vez que eu tava subindo na contramão por uma conta que eu não sabia que eu tava na contramão e aí eu senti o motorista, assim, estressado, mas ele parou, né? eu não vejo, assim, muita buzina, eu vejo um certo respeito em comparação com o Brasil eu também vejo, assim, eu tenho, não vou dizer que é uma maravilha, porque não é por exemplo, eu tenho muito problema com taxistas que estão tão apressadinhos que não querem respeitar o ciclista mas assim, no geral é isso, às vezes o motorista fica um pouco estressado porque, claro, o ciclista também, ele não é 100% respeitador, né? tem muito ciclista que anda, que abusa, anda errado, anda na calçada, anda na contramão também tem isso passa o sinal, então assim, tem muito motorista tem muito motorista, tem muito ciclista em cima de calçada, o motorista não obedece isso é importante pra ver que não é só no Brasil que acontece isso, né? tipo, ah, nossa, no Brasil todo mundo não é educado a gente tem problemas maiores com educação, mas aqui também acontece esse tipo de coisa e no Brasil, qual é a minha dificuldade, assim, que eu não vou dizer que não tem tem, hoje eu uso bastante a bicicleta, tem gente que usa muito mais que eu eu uso muito, eu moro em Campinas, em São Paulo é uma cidade que tem muito relevo, então tem muita subida e descida temos só 40 km de ciclovia pra uma cidade de mais de um milhão de habitantes, né? então é pouco, é pouco infraestrutura é, mas dá, dá, tem o pedalado, tem o, sabe, o que é mais importante que a gente ensina no Baikange é você saber se se impor no trânsito, né? porque eu sabendo me colocar, eu não tenho sentido tanto problema com os motoristas porque eu me coloco aqui, e no Brasil, por exemplo, eu sinalizo mais com as mãos eu sinalizo mais com as mãos aqui eu não vejo o que as pessoas, acho que não fazem é, deveriam fazer, é recomendado, inclusive nos manuais de ciclismo é recomendado que você sinalize sempre com as mãos eu sinalizo sempre é, é interessante porque eu tenho já isso de sinalizar então as vezes eu olho pro motorista, contato visual com o motorista eu faço sempre procuro sempre fazer, aqui também eu faço, no Brasil muito mais é, mas, é, sinalizar as vezes eu faço, mas quando eu vejo as pessoas fazendo, sabe, eu acabo achando que não precisa não, não, aqui tem que fazer também, eu também faço muito isso, porque é super importante não só pro motorista, mas também pra pessoa que tá vindo atrás de ti porque as vezes tem um apressadinho que quer te ultrapassar justo quando tu vai entrar, então, pra evitar esse tipo de problema, né eu acho muito, muito legal aqui, em comparação com o Brasil, é que aqui tem menos carros na rua que o Brasil verdade e a velocidade média das ruas é 40km por hora 50km por hora 50km por hora então, esses são dois pontos que a gente precisa conquistar no Brasil, né que no Brasil as vias são mais rápidas e muito mais rápidas na rua isso é verdade então, basicamente são essas as diferenças de pedalar aqui em Barcelona mas é possível, viu gente, eu quero enfatizar que é possível pedalar no Brasil com tudo isso que a gente tem de problema, é possível pedalar tô aí, tô ouvindo, tô pedalando é convido vocês a passarem lá no canal da Letícia porque a gente acabou de gravar um vídeo que ela vai publicar lá no Surtabilidade onde eu conto um pouquinho da minha vida aqui em Barcelona eu espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigada, Letícia obrigada a você a gente se vê no próximo adeu tchau